Que Deus abençoe, santos reis, abençoe cada um de vocês aí, abençoe o almoço de vocês Aqui é a curia de reis de Arthur Nogueira, com o maior prazer a gente vem aqui mostrar um pouquinho do que a gente sabe para alegar mais o domingo e o almoço de todos aí, tá? Então nesse momento aqui eu peço uma salva de palmas para Jesus! Agora eu peço uma salva de palmas para vocês! Vamos lá pessoal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com os braços de paz, teseror, 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 teseror e teseror, 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 Amém. Oh, caro, canta, nasceu Jesus, como um vinteiro em seu Deus. Oh, caro, canta, nasceu Jesus, como um vinteiro em seu Deus. Oh, caro, canta, nasceu Jesus, como um vinteiro em seu Deus. Oh, caro, canta, nasceu Jesus, como um vinteiro em seu Deus. Oh, caro, canta, nasceu Jesus. 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 Amém, amém, amém 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 O santo rei, o santo me convida, pra você me dar um desastre, o santo rei, o santo me convida, o seu dia a desejar. Nós queremos agradecer, por convidar nossa solidão, nós queremos agradecer, por convidar nossa solidão. Nós queremos agradecer, por convidar nossa solidão, nós queremos agradecer, por convidar nossa solidão. Música Música Também quero agradecer, por convidar nossa solidão. Música 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 Música